Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal Luberi Game, o canal exclusivo de game para quem é amante de videogames. Estou trazendo para vocês Fórmula 1 2019. Como é de costume, toda vez que tem uma corrida de Fórmula 1 na vida real, eu faço um gameplay posto aqui no YouTube, correndo com o piloto que venceu a corrida, nas mesmas condições climáticas e no mesmo circuito. Como hoje, quem ganhou, hoje domingo, dia 3 de novembro de 2019, quem ganhou foi o Bottas, então eu vou correr com ele. E o desafio desse gameplay são três. Primeiro, já é vencer com o piloto que ganhou a corrida na vida real, no caso foi o Bottas. O segundo desafio é que o carro está na configuração máxima, quer dizer o seguinte, está tudo no máximo, as regras estão na simulação, o carro está na simulação. Então, resumindo, qualquer erro meu, eu posso jogar a corrida para fora. E o terceiro desafio é que tem que fazer isso tudo em apenas três voltas, ok? E vai ser bem difícil. Então, tornando a repetir, o jogo está no grau médio, a inteligência artificial está no grau médio, que é o normal, eu não coloquei nem no fácil e nem no difícil para ficar no modo normal, e coloquei as configurações das regras, tudo seguindo as regras da FIA. Então, para chegar o máximo possível na realidade, tá? Então, vamos lá, sem muita relação, vamos direto ao gameplay, o que vocês querem ver é gameplay. Vamos lá, quer dizer, já tem o primeiro desafio, que é que eu não consegui largar na pole igual o Bottas largou na pole, e aí já estragou tudo. Essa pista já é desafiadora, tá? Esse zigue-zague aqui me incomoda. Não só eu, como o Rémi também, falou que você fica meio zonso nesse zigue-zague. Mas é uma pista que eu gosto, cara, é uma pista que relativamente eu gosto. Como as regras, são regras rigorosas, né? Então, cortar caminho aqui, bater no carro, automaticamente a punição é de imediato. Essa aqui é uma pista que eu gosto muito, tá? Não vou... Ah, isso aí fora não, vou perder. Perdi a colocação, saí fora. É uma pista que eu gosto muito, é essa pista aqui, ó. Não é a minha predileta, todo mundo já sabe qual é a minha predileta, mas é uma pista que eu gosto. É só aqueles... Tá vendo? As regras. Eu falei pra vocês. Então, cortou caminho aqui, levou tinta. Lembrando hoje, quem foi campeão foi ex-campeão, aliás, foi Lewis Hamilton. Ele chegou em segundo lugar e foi campeão. Eu gostaria que ele fosse campeão aqui no Brasil, mas... Ex-campeão aqui no Brasil, mas não deu. Essa pista só tem um probleminha. Você errou. Cometeu um erro, tá bom. Agora eu cometi o erro ali, já era. Como a inteligência artificial tá no modo simulação normal, eles ultrapassaram, meus filhos, eles vão embora. Vamos tentar chegar neles aqui. Como eu falei, eu gosto dessa pista, não é a minha predileta. Pra quem não conhece, minha pista predileta é Span-Franconchamp. Depois vem Interlagos e depois Monza. Mas essa aqui é uma pista que eu gosto de correr. Ela é bem ampla. A última volta, acho que... Se eu conseguir o pod, o pod ainda tá de bom tamanho. Mas os pneus já tão começando a ficar gasto, vai ser difícil. Vai ser difícil chegar o pod. Opa! Tem que deixar passar porque eu bati, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser gasto já. O que dificultou um pouquinho aqui. Cometi alguns erros, né? Não pode errar. Se você tá no modo... Bem simulação, você não pode errar. Cometeu erro, já era. Entendeu? Larguei em quarto, cheguei em quarto Não consegui, estava próximo Estava em primeiro Consegui levar até umas certas posições Mas fazer o que? Então gente, espero que tenham gostado Fiquem com Deus Gente, só quem assistiu o vídeo até agora Eu não sei porque está acontecendo Fórmula 1, estou correndo aqui no PC Toda vez que termina, está dando esse problema de erro Para salvar os melhores momentos Não está salvando os melhores momentos Já entrei em contato com a Godemaster Já fiz as correções Eu não sei porque que não está Desde que eu peguei Já entrei em contato com a Steam também Desde que eu peguei Eu abaixei esse jogo Está nessa mesma situação Quem assistiu o vídeo até agora puder Aí nos comentários Deixar aí por que que isso E tem o Fórmula 1 2019 No PC Isso não ocorre Eu já vi já Isso não ocorre nos consoles E no PC também tem alguns que não ocorre No meu caso aqui ocorre Eu não sei porque que não salva Sendo que eu tenho espaço disponível Eu tenho bastante espaço disponível No HD Interno Eu tenho bastante espaço disponível nos HDs externos Não sei porque que não salva A resposta da Steam foi meio vaga Ela só fez algumas correções no jogo A Godemaster também Mas não resolveu esse problema aqui não Ok gente? Então espero que tenham gostado Fiquem com Deus E fui! Fiquem com Deus